Salve quebrada, muito boa tarde, meu nome é TH, tô aqui pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, hoje você está aqui pra ver os MCs que se destacam em... Depende, cada um se destaca em alguma coisa Nós vamos colocar aqui os MCs que tem destaque em alguma coisa pra vocês Ou seja, tem MC que é mais destacado no flow, outros é mais no conteúdo, na ideia, no trocadilho, na gaguejada Em rimar fora do tempo, e assim vai Então muito obrigado aí pra você que acompanha a gente todo dia Tamo aqui todo dia lançando vídeo, desce o like aí pra gente Mas se você quiser receber um salve também, mano, deixa o seu nome aqui no comentário Mão satisfação mandar um salve pra vocês no final do vídeo, de verdade Então cola com nós e bora de ver Música 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 Eu vou ser clichê, realmente irmão, em cima da batida Eu tenho personalidade, você copia o MC da Aê, é isso que eu tenho que dizer Rima boa na sua mente, agora eu vou abastecer Você falou de vomitar, só que agora fica mudo Você vomita sua merda e eu vomito Conte o conteúdo, e os caras engolem já Vida garrafa e se ela saca o que não é Música 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 Tá nessa resenha que eu vou te explicar O Gizé tava lá quando você perdeu lá na primeira fase E na final só não dava pra disputar Isso é muito ágil Você não me deu um lombar e eu ganhei um Só me engano na batalha de dupla Que o resultado foi duvidoso e não foi de um homem Só que é tipo assim Eu ganho você dentro do seu pai E você sabe o puto Meus amigos, o nome tá em mim Mano, sabe quem seu cara? Que ele sempre tem que arranjar um problema Meus amigos, nunca votam em mim Você quer levar os seus Quando eles votam em você, você fala valeu a pena Cachorro, vira lata, tá ligado mano Que esse é o vexame Eu sou cachorro, vira lata Mato esse pudinho de madame Você não vai pegar essa mano Sabe nem meu mano que rimando Eu sou inteligente Da sua cara a gente riu Tipo Tietê Esse é o J É mentiroso Né cão não, né cão não Né cão não, não, não Ele é otário Só vira lata Vou ser preso no porta Esse é o Jayá, vem da Bahia Só que rimando Ele é Zé, ele é Zé, Zé, Zé Eu te mato Tô na levada Você não faz trap Só com a minha cara Jé, Jé Quer que cê fala Ai mano sabe que eu faço Olha quem diria Esse é o Jayá Você não faz trap Você só faz xenofobia É porque hoje eu sou menos Rio Grande do Sul E mais Acre Só entende qual é que é tiozão Agora cê não entendeu aqui nessa sessão Você chegou no vento Você enclama Diego o banqueiro Após Xilene Apaga a luz e clama Entende qual que é ligeiro Mandando aqui moleque que chega desde o que é mais cristalheiro Pra bater Nem com o que eu posso ter Agora eu vou chegando pras rimas completas e mato você Tá bem por que mano? Fala o que é preparado Porque o seu verso é pré-ponto e cê tá parado Entende qual é que é a sessão? Pode virar aqui pra eles agora eu dou uma lição Entende qual... Ela disse que representa os quilombos Depois que eu te dar um soco Vai representar os calombos Pode ter certeza que essa é que é a parada Hoje eu passo por cima só que não é com a lombada Ela é riquinha, veio de Aldi Vem falar de fralda É uma MC Fraude Aê, eu falo na sua cara Vai denominar, é rima na hora Pode ter certeza que não para Aqui, você pipocou Ela quer falar de fralda Porque a rima é um cocô Aí não dá Eu vou ter que desbancar É rima feita na hora Isso que eu vou arrancar Olha só Mina, cê é uma falsa Eu acho que você é A vovó é uma fralda Porque ela só fala isso Mas isso é freestyle, menina E cê não assume o compromisso A rima aqui é inovada Cê quer falar do temer Sua rima vai pra privada E contra essa MC Eu nunca vou tremer Oi, papo de punheta Sai no proceder Diferente de tu Eu tenho mina pra comer Então para Chega já versando na rima Que é bem raro Eu vou levando O verso vem chegando Assim só com o nexo Que eu saiba A mina não come Mina, você faz um sexo Mano, esse caderninho Tá mano, só fica ali De piadinha Quando pega a mina Dá a mãozinha E depois Uma mordidinha Olha, ele falou Que deixa a maca Eu já tô preciso Cês dois já tão na vale De um com o meu amigo Tá um Se você é isso Cê não tá Mas ele manda Você quer fazer pistola Isso é que seu dança Não roda aqui no carro E o Elipé Bailinho de favela Já cheguei na face E tu já passou nela Vou pegar nele não Brindo com champanha Eu gosto das coroas Melhor nem me apresentar Tua mãe Alguém tá precisando te educar Me corrija Me apresenta a sua mãe Pro pai aqui te registrar É a última volta Vai ter mais uma de cada Não é isso Eu assisti 10 de canalha Agora eu entendi Porque eu cresci gostando De batalha Eu passo aqui no free Pai te amo Suave Porque hoje Meu pai não tá aqui Na moral Desculpa aí coroa Mas repara Avaliando bem A sua filha é minha cara E se só fala de beijo Você tá vendendo batom É Francis Francis matando os filhos de Francisco Eu venho no Manu Eu vivo nesse instante Batom nesse beijo Tem que ser do tamanho De um desodorante O que é isso? 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 Se o meu beijo é grande É porque sua prima Mordeu demais Eu vou falar no freestyle Manda na próxima vez Se ela não vir Igual o Hot Vard Minha pia Mordeu demais Manda o céu um fiasco Ela confundiu com a gordura do churrado A gordurinha do churrasco O peço não atiça Mordeu meu beijo E depois botei pra morde A língua Tem mais uma É linguiça aqui na destreza Pra calar essa boca Que só fala merda Tem que ser a calabresa Ela mordeu a calabresa Você falou e ganhou grito Só que era tão pequena Que ela falou que era o salão É meu camarada Eu tô falando A gente tá aqui no canal todo dia Só pra mostrar Por que que a gente se move Já vou sacando a lista Dos salves logo E falando que o primeiro salve É do Clóvis Tá ficando doido Hoje a lista do salve Vai ser rapidão Rápido, rápido, rápido Por isso que o segundo salve Vai direto pro Pablo É assim que eu mando E é assim que eu mando Diretamente na Rima O próximo salve é do Fernando Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas É nóis Até a próxima Tchau 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 Tchau